Eu sou o Brian, eu vou falar, eu vim nesse canal pra detonar E eu vou trazer essa rima só pra te falar O meu rap é top, o seu é uma bosta Você só ganha da prova Pig, porque ela é o desenho bosta Vim detonar, eu vim arrasar Meu parceiro Manoel, você só sabe chorar Eu sou um búzão, um bonitão Talento, eu também sou talentãozão Então quem que é que é teu irmão? Na verdade você é um chorão Eu sou um búzão, um bonitão Talento, eu também sou talentãozão Você chegou no meu canal pra falar bosta? O teu bola, bota no teu Que é uma pirofa Até ligado mano, eu vou dizer Chora no Brian, eu só quero Eu não vou ofender Você é um chato, é um bebezão Você se acha o topzão Mas na verdade é um bebezão Aqui é adulto meu, meu irmão Tá ligado sem rimar, eu vou te falar Eu só não vou humilhar tanto porque tu vai chorar Então eu vou dizer, então eu vou falar Aqui é topzera e você ainda vai cagar Você falou que é bonitão, mas é nada Aqui é lindão, ha 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 Tá ligado, eu vou rimar, eu vou só te falar Meu parceiro aqui é lindo, eu vou te mostrar Eu sou lindão, tenho um canabundão Acima de tudo eu sou mais talentãozão Não sabe reanimar, tem que pausar Pra saber aclimar, eu vou te dizer Meu parceiro, eu sou de rimar Tá ligado mano, eu só vou te falar Eu tô de boa na Lagoa Então mano, eu só não chorar Eu sei rimar dizer, então eu vou parar Porque senão você é muito humilha só Eu vou dizer, eu vou rimar Então eu vou terminar falando que você não só se fez um gostar Valeu galera, deixa o like, se inscreve E vai ter mais batalha de rap no canal E Brian, toma Tchau